Então, hoje, nosso top é de filmes japoneses, né? A gente não comentou filmes japoneses aqui ainda. Nosso primeiro filme nipônico, no Obsessões. Vamos fazer essa referência e essa reverência ao Japão. Esse país maravilhoso. Já teve a honra de Fernando Moreira pisar naquele solo sagrado. Mas virou sagrado depois que o Fernando Moreira morou lá. Sou dessa opinião. E como o Fernando tem toda essa aura, ele veio bancando. Hoje ele vai ficar por último. Veio aqui e falou, ó, eu sei de tudo. Eu conheço o cinema japonês inteiro. Vai ficar por último. Tá de acordo, Lê? Bora, bora. Então, eu mesmo vou me autoapresentar e começar. Porque eu sou o menos nipônico dessa porra toda. E eu vou falar de cinemas japoneses que o Fernando estava criticando até agora. Filmes contemporâneos japoneses. Até porque eu não conheço muito do cinema clássico japonês, tá, gente? Então, é uma falha minha. E eu depois vou anotar todas as indicações do Fernando. E todas as indicações do Leandro e vou ver. Tá bom? Eu vou começar com o filme que Hiosuke Hamaguchi lançou também neste ano, 2021. Ele lançou dois filmes. Este que nós comentamos agora, Drive My Car. Que ainda não tem nome em português. Tomara que não tem. E o outro filme que eu vou recomendar aqui, a minha primeira indicação, é Roda do Destino. Que eu gostei até mais do que esse filme. Do Drive My Car. São três histórias absolutamente independentes. Então, pensa, sei lá. Naquele argentino que a gente comentou aqui. Que são histórias isoladas. Relatos selvagens. Mas Roda do Destino fala sobre sexualidade, sobre encontros inesperados, sobre o destino, né? Roda do Destino, né? Esse nome em português fala muito sobre o filme. São três histórias que não se conectam, mas que falam sobre esses encontros casuais que a gente tem. Um é sobre uma aluna com um professor, que ela tenta seduzir ele. Um outro conta sobre uma mulher que vê outra pessoa na rua e fala, Nossa, mas é você? Aquela minha amiga lá da escola? E a outra fala, será que é? Não é? Fala, nossa, você aqui. E daí não são amigas. E daí rola uma amizade nova. E a outra história eu já não lembro mais, mas tudo bem. Filmaço. Achei lindíssimo o filme. Uma sutileza na direção. Que daí depois eu gostei mais ainda do Jair MacArthur da segunda vez que eu vi. Então achei lindíssimo esse filme. Está nos cinemas agora no Brasil. Deve chegar daqui a pouco o pé aluguel aí. Então essa é a minha primeira indicação. Minha segunda indicação, o Fernando já falou. A partida. Que ele não gosta, mas o problema é dele, né? Que ganhou o Oscar, inclusive, de melhor filme estrangeiro. Que agora mudou. É melhor filme internacional. Mudou o nome. De língua internacional, alguma coisa assim. Eu acho lindíssimo aquele filme. Eu já coloquei esse num top. No top que a gente falou sobre... Qual que é aquele filme? E fizemos só eu e você, Leia. Qual que é aquele filme que a gente comentou? Uma vida... A vida comum. Uma vida comum. Uma vida comum. Isso aí. Que é o top sobre luto, né? Sobre perdas. É um filme bonito demais. A forma como o oriental, né? O nipônico japonês cuida do corpo, cuida da morte. É uma forma diferente do que a gente está acostumado. Sensível. Uma música linda. Visuais maravilhosos, né? Umas landscapes. Outro top que a gente já fez aqui. Lindíssimas. Acho um filme muito tocante. Muito tocante também. E o terceiro filme. É um filme que me trouxe um Japão que eu não conheci. Não achei que existia. Que é Assunto de Família. Do Hirokazu Koreeda. É do Hirokazu Koreeda. Esse Koreeda é ótimo. Porque tinha um outro aqui na minha bagagem aqui. Que é Ninguém Pode Saber. Que também conversa sobre essa história de família, né? Lógico, é da família. E a Assunto de Família é uma criança que é raptada e é colocada no leito da família. Eles usam essa criança para fazer pequenos assaltos. Então, mostra uma pobreza de um Japão que eu desconhecia. É um Japão incomum de a gente ver. Um Japão pobre. Que mostra um retrato muito duro. Muito penoso mesmo da sociedade japonesa ali. Naquela Tóquio suburbana. Que eu achei que nunca nem existia. Então, são essas três indicações. Roda do Destino. A Partida. E Assunto de Família. Com Ninguém Pode Saber aí do Koreeda. Levando no rabo. Leandro e Antônio. Porque o Fernando vai ficar no fim. Se vira, Fernando. Eu acho que está fácil. Está fácil para o Fernando. Está fácil para mim. Eu quero indicar um clássico. Clássico, clássico, clássico. Que eu acho que hoje ele tem tantas coisas para você ler sobre esse filme. E tantas interpretações do que ele representa para o Japão. Que é o Godzilla. O Godzilla de 54. Que é icônico. É icônico. É tipo... Acho que hoje para você contar a história do Japão. No pós-guerra, você tem que colocar o Godzilla em algum lugar ali. Pós-segunda guerra. Para você entender aquele contexto de sociedade. Então, ele é um filme muito representativo do Japão. É o clássico. O clássico, o clássico. Esse filme eu acho que tem no YouTube. Tem no YouTube para ver. Então, esse fica o clássico. Surpreendente, hein, Fernandinho? Surpreendente, ó. Gostei, Leandro. Parabéns. Bom, bom. Mandou muito, mandou muito. Godzilla 1. Eu vou pôr um japonês dirigido por um russo. Já para fazer uma menção aqui ao filme. que é o Elegia Oriental do Aleksandr Sokurov. Que é um filme incrível, incrível. São, assim... São 53 minutos, mas é... É sensacional. Acho que é um dos filmes mais intrigantes que eu já vi. A maneira como ele trabalha as imagens. Parece que ele consegue filmar a sombra. Enfim, é um filme bem escuro, bem trabalhado em estéticas japonesas, que a gente acaba chegando para nós. A estética do oculto, da sombra, do espaço na tela. É sensacional. E o último, eu vou dizer um mais moderno. Que esse já é de 2016. Que é Uma Noiva para Ripland Winkong. Que é um filme sensacional. Sensacional. Acho que precisa ver. Eu não sei onde acha esse filme, gente. Mas... Nem no Japão deve ter isso aí, Leandro. E esse filme... Esse filme, eu vou dizer que ele deve ter umas três horas e meia também, assim. Mas é muito interessante. É muito interessante. Ele trata dessa questão da rede social, dessa história do Japão que tem de você ser contratado para participar de alguns eventos, como um parente fake ou um... sabe? Assim, eu quero ter um casamento feliz. Então, eu convido 50 convidados. Alguém vai representar a minha mãe. O outro, porque eu tenho problema com a minha mãe. Então, eu vou dizer que essa atriz é a minha mãe. Então, a minha vida é perfeita. Então, ele trata um pouco disso. E é muito bom. É muito bom. O Herzog também tratou esse tema, né? Que é... Como é que chama? Família... Não vou lembrar do nome do filme do Herzog. Mas ele documenta também esses... Essas pessoas... Eu não vou chamar de atores, né? Mas essas pessoas que, profissionalmente, elas são esses pretenders. Vamos falar assim, né? E é impressionante um mercado em que isso existe. É impressionante. Para nós, aqui, é uma coisa muito longe, né? É muito longe. Mas isso é real. Então, uma noiva para Rip Van Winkle. Porque esse Rip Van Winkle é um nickname da pessoa que ela vai conhecer, assim. Então, é incrível. É incrível. O Godzilla, para trazer a história. E o Sokurovi, para dialogar aí outros países com o Japão. Tem outras, mas fica nesses três para dar uma variada. E para o Fernando dizer outros, claro. Depois do Fernando, eu quero ouvir as recomendações além do Leandro Ninho. Eu achei aqui. Uma história de família? Será que é esse do Herzog, Leandro? Uma história de família? É o que eu achei aqui que parece ser isso. Acho que sim. É um filme mais recente do Herzog. É, então é esse mesmo. Esse mesmo. Perfeito. Você que está aí ouvindo, querendo top, Fernando não vai falar de Memórias de uma Bicha, tá bom? Se não é japonês, tá bom? Não, vem fudendo. Então vai, Fernando. Quero ouvir agora. Arregaça, arregaça, mano. Jamais colocaria Memórias de uma Bicha. Eu gostei muito do... Ninguém pode saber. Que é Daremo Shiranai. Esse filme é muito massa. E esse daí do Le, ele tinha falado no encontro nosso. Eu adorei o tema. Porque tem uma reportagem da BBC que mostra essa realidade do Japão. A galera contrata pessoas para, tipo, fazer um papel para a vida delas. Saca? Isso é muito Japão. Isso é muito japonês. Isso é muito japonês. Daquela sociedade meio que de teatro mesmo, assim. Saca? Do vinho... Como é que é uma noiva para... Von Von... Rudolf Von Trope, né? Rip Van Wynkel é uma referência ao conto, inclusive. Lembra do Rip Van Wynkel? Que ele atravessa a colina. Aí ele dorme. É um conto famoso. Ele dorme. Aí, para ele, passa uma noite. Vocês não conhecem essa história, gente? Não, acho que não, meu filho. O Rip Van Wynkel, ele é um pobre que vive numa zona rural. Eu acho que esse conto é inglês, inclusive. E aí, o que acontece com ele? Ele vai caçar, acredito? E aí, ele vai e atravessa a colina. E aí, anoitece, ele não pode voltar. Ele dorme do outro lado da montanha. E aí, quando ele volta, não foi uma noite que passou. Passaram 100 anos. Nunca ouviu essa história, gente? Gente, não. E aí, eles falam, não, quem é... Você conhece o fulano de tal? Ele fala, nossa, esse já morreu. Eu conheço o neto dele. Aí, ele vai lá e o neto é tipo... Já é um homem. Aí, ele fala, nossa... Essa história, vocês não conhecem? Passava no Teatro dos Contos de Fada da Cultura. Ah, por isso que a gente não conhece. Puta, a gente não conhece. Rip Van Wynkel. Vai, Fernanda, agora. Vai, arregaça, vai. O que fazer com vocês, gente? O que fazer com a cultura? O que fazer? A gente está aqui para aprender. Muito bom, muito bom. Isso aqui agora também está anotando também. Eu não tenho... Olha, acho que não vai ser surpresa para nenhum de vocês. Acho que todos esses filmes que eu vou falar já passaram por aqui. O primeiro que eu gostaria de colocar como um filme muito forte do Japão, que vocês cometeram, na minha opinião, um equívoco em não colocar nenhum desenho, nenhum mangá, é o Rotaru no Haka, que é o túmulo. O túmulo dos pirilampos, em português, de Portugal. Túmulo dos vagalumes. Que a gente até comentou quando a gente comentou sobre Estúdio Ghibli, certo? Isso aí. Quem estiver aí ouvindo, tem um episódio sobre o Ghibli. Passa lá e ouçam-nos. Na verdade, esse filme é um resumo dos terrores de uma guerra mundial. Eu acho que nenhum filme expressa tão bem quanto talvez o Game Pass Descalços também represente muito fodamente esse lado da cultura do Japão. Um outro filme que eu queria colocar também é desenho. Eu gosto muito dos mangás japoneses. E ninguém tem dúvida disso, porque eu sempre cito ele aqui. e Akira. Akira é foda, o Kaneda é foda, o Tetsu é foda, a distopia é foda. Muito simples, muito fácil. Não tem como dar errado. E o último... O último... Ó, eu vou jogar sério agora e eu vou... Agora eu vou colocar o mastro lá em cima, tá? Eu vou colocar um filme do Akira Kurosawa que chama Rashmon. É um filme do caralho, em preto e branco. O Vitor vai adorar assistir esse filme. Filme em preto e branco. Mas o mais legal desse filme é que ele traz um elemento que é... Basicamente acontece um... Talvez um estupro e um assassinato na história. E essa história é contárdia de quatro perspectivas diferentes. E, ao longo da história, ninguém consegue chegar à verdade do que aconteceu de fato. Na verdade, o efeito Rashmon é um bagulho que a gente usa no dia a dia pra falar que tipo quando não dá pra descobrir a verdade, tá ligado? Existe o efeito Rashmon em virtude do filme. Saca? A pluralidade de versões impede talvez que a gente conheça a verdade do que aconteceu. Então esse filme é emblemático por isso. É um filme do Akira Kurosawa. Eu acho que ele deve ser referenciado aqui. Acho que a gente, inclusive, deve falar mais sobre eles. Eu gostaria de fazer uma pequena menção honrosa também ao Kurosawa que é Sonhos. Hoje eu citei três Kurosawas aqui. Olha o nível do debate. Três. Kagemuxa, Sonhos e Rashmon. E Sonhos é um filme em acores, né? Do Kurosawa, que não é muito comum. A maioria da cinematografia dele é preto e branco. E são histórias também, algumas histórias, de umas viagens do Akira, assim. Ele trata sobre perda, dor, meio ambiente, bombas, guerras, toda a história do Japão está ali, tá ligado? De alguma forma naqueles sonhos. Então, meus filmes seriam esses. bem simples. Túmulo dos Vagalumes, Akira e Rashmon. Tá ligado? Agora, eu gostaria muito de ouvir as menções honrosas do Leandro. Eu também. Eu tô aqui com a caneta na mão. Você pode nos brindar, Leandro, com algum chá verde, algum chá de pitaia? Tem um... Esse eu não vi, mas tem um filme que é... Tem um título bem legal, que é Quando uma mulher sobe a escada, não é? É muito legal esse título. Eu acho que tem um problema de tradução, assim, de tradução japonês-português. E aí, os títulos ficam muito bons. Mas eu queria recomendar dois. Um que eu acho que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Acho que eu já recomendei até, assim, fiz menção dele no Landscapes, que é Dolls, do Takeshi Kitano. Um filme que eu vi várias vezes. Muito bom. Mas vem cá, ele também tem o pecado... Eu tenho esse DVD aqui, acho que foi você que me deu, Leandro. Mas esse filme, eu tentei colocar ele pra ver recentemente, é meio... Não quero, não sei. Porque eu gostei do filme, quando eu assistia muito tempo atrás, eu não consegui rever. Mas ele tem esse lance de silêncio, bem lento também, né? Bem lento. Eu acho que tem quadros, mas lentos tem outros menos. Porque são, acho que são quatro histórias, né? São quatro histórias que se fecham. Porque quando você pega filme japonês, tem muito essa coisa das estações do ano. Então, o Dolls tem quatro quadros, e cada quadro é numa estação do ano. E eu acho que tem ali também um ritmo da estação. Quando está no inverno, eu acho que o filme ralenta um pouco. Quando vai para paisagens mais de primavera, a história é um pouco mais ágil. É a minha impressão e minha leitura hoje. E tem histórias ali que são lindíssimas, né? É esse casal que vai passando pelas histórias, né? Quando elas vão se cruzando. É muito lindo. E muito baseado no teatro de bonecos japonês, né? O Bunrako. Então, tem cenas lá de... Até um grupo que é... Hoje eu sei que é um grupo de Bunrako famoso que aparece ali. E Takeshi Kitano é uma super personalidade lá no Japão. Ele é humorista. Ele é conhecido por fazer humor na televisão. E aí ele faz um filme que nem Dolls. Sabe? Mostra uma versatilidade bem interessante. E eu queria recomendar Contos da Lua Vaga. É um filme... Esse é antigo. É do Kenji Mizoguchi. Mas eu acho que é um filme dificílimo de ver. E não é fácil. Porque é um filme japonês. Ele é um filme dos anos 50. Mas ele trata do tema da ambição de uma maneira muito interessante. E mostra também um Japão para quem... Acho que para quem quer estudar. Não é um filme de entretenimento, assim. É um filme que você precisa ver, né? Hoje eu ouvi uma frase do... Alguém citou o Saramago, né? E eu acho que cinema tem a ver um pouco com isso. Quando você ainda mais se depara com culturas tão diferentes da sua. Que é... Quando você olha, você vê. Quando você vê, você repara. Eu acho que é um pouco isso, esse cinema. Calei minha boca. Tá louco, hein, bicho? Ah, vou fazer também as minhas menções, né? Já que vocês fizeram, eu vou tentar parecer que eu sou no nível de vocês. Vou citar uma diretora que o Leia gosta muito. Naomi Kavaz. Sabor da Vida. Tem vários filmes dela. Procura aí. Naomi Kavaz. Sabor da Vida é muito bom. É muito bom. Gosto muito também. É contemporâneo. E eu vou falar um documentário. O Sushi dos Sonhos, né? Do Jiro. Não sei nem se é uma produção japonesa real. Deve ser britânica. Mas conta a história do Jiro, né? Aquele cozinheiro. Não sei nem como que fala o cara que faz sushi. Mas é isso. O Jiro é uma figuraça. Mostra muito sobre disciplina. É um documentário que eu acho um dos melhores documentários. Eu acho muito, muito, muito incrível. Mais algum aí, vocês? Como podemos encerrar esta peleja? about 沒有 aqui. O Jiro é um documentário. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.